Estamos de volta com o Canção Nova Notícias. O Papa Francisco afirmou hoje que é necessária uma conversão ecológica para apoiar o desenvolvimento sustentável. Ele esteve com os membros da Pontifícia Academia das Ciências, incluindo o astrofísico britânico Stephen Hawking. O Papa reforçou o papel da ciência no serviço de um novo equilíbrio ecológico global. Afirmou que para enfrentar a crise das mudanças climáticas, os cientistas precisam ser livres de interesses políticos, econômicos e ideológicos. Ele explicou que conversão ecológica exige busca de justiça social e superação da injustiça que produz miséria, desigualdade e exclusão. A Pontifícia Academia das Ciências é a academia científica mais antiga do mundo e tem membros católicos e não católicos para assessorar o Papa em questões que afetam toda a humanidade.